Música Aí ó, primeiro mundo, todas as fases S e Rank P, hein? Vamos pro mundo 2 então agora. Eu apertei o botão errado, né? Ei, ó! Só para o Poderoso Especial, velho. Eu apertei o botão errado, né? Eu apertei o botão errado, né? Agora, porra, se não deu todos os pré-requisitos... Aê! Esse aqui não foi difícil, não. Foi mais difícil cumprir os pré-requisitos que eu passava de fase, mas aí ficava faltando um Parry ou ficava faltando um Especial. Mas aí, contando certinho, sem maiores problemas essa fase aqui. Ah, essa próxima aqui é do aviãozinho, né? É! Porra, aviãozinho é complicado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!